Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Confiança inabalável em Deus. Salmo 10, 11 No Senhor encontro abrigo, como então podeis dizer-me? Vou aos montes, passarinho. Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas, e alvejando em meio à noite os de reto coração. Quando os próprios fundamentos do universo se abalaram, o que pode ainda o justo? Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Sobre os maus fará chover fogo, enxofre e vento ardente, como parte de seu cálice. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face.